Tipo, eu fazia stream, eu fazia stream há muito tempo, antes de ter qualquer vídeo no canal, qualquer coisa, tipo, eu fazia stream Aí, tipo, o Shito sempre falava pra mim, mano, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo, um canal pro YouTube, começar a fazer as coisas Pra ensinar essa galera a jogar e tal, ajudar o... Eu falei, mano, eu super apoio, vamos começar um canal junto, entendeu? Até então eu já fazia stream há muito tempo, só que não fazia, tipo, nada de sucesso, era 10 views e tal Ninguém me conhecia Aí, eu e o Shito, a gente criou o canal, tipo, juntinho Eu fui o primeiro seguidor inscrito do Shito, tá ligado? E a gente começou, o Shito continuou firme e forte com o canal dele, por um tempo eu dei uma parada, tá ligado? Eu dei uma desanimada, só tava focando mais nas minhas lives mesmo E a minha live, tipo, foi crescendo um pouco, entendeu? Com isso Mas como o Shito não parou com o canal dele, ele, tipo, continuou crescendo, crescendo, crescendo e cresceu muito Eu falei, gente, eu sei que isso.. Oi! Fiquei muito, eu fiquei muito feliz com o Shito, quando ele começou a pegar muito view e tal Sinto muito bem, mas tipo, stream mesmo não passou muito tempo Mas nunca, nunca foi uma stream grande, pode-se dizer assim Cancela isso. Tchau! Não. Mas que eu volto até a wave chegar. Não. 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 Ok. Vamos colocar essa ravela. Pense na boneca do apetite. Clique na boneca do saco. Isso é pego! Eu deixo um pouco. Semelhamente morrendo comigo! Semelhamente morrendo comigo! Vá! O universo vai acabar! Mas se estivesse aqui, você seria morto! Cancel isso! Sua esquerda ajuda! Vá! 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 Cuidado! Enquanto o que o inimigo está perdido! Vá! 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 Isso é uma peça! Mais frente Be right back O Kulkerman está pronto Eu vou pegar a direita O Kulkerman está na direita Ok, na minha parte Agora mata Ataca Mano, eu marquei quem ele tinha que atacar Nossa, eu não vi o Poseidon chegando Se o Poseidon não chegasse, a gente não matava ninguém Eu não vi o Poseidon, eu só vi o Havana, de verdade Não vou mentir Mas se o Poseidon não chegasse A gente não matava ninguém Eu ainda pinguei, ninguém que era pra atacar Tipo, pinguei no em cima do Ymir Ele foi no Rashman Tem um Nezah dando clear Na minha wave, tipo, sem mim Nada demais, tá ligado Nada demais, tá ligado Tem um Nezah fazendo merda Tem um Nezah fazendo merda Vocês conhecem o Nezah fazendo merda? Então Na moral, vem Você tem um Nezah que tem que atacar Tem um Nezah que eu não me matava Aí eu vou seguir O Nezah e quem toma não pula Meu Deus Você não pode me acertar! Eu vou acertar o meio! Você já fez tudo o que tinha que fazer aqui. Tudo errado. Mas já fez, vai embora! A sua torre direita está sendo atacado. O inimigo está em direita! Cuidado, meio! Ok. Cuidado, meio! 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 né e 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 eu não quero trocar com ele agora não ele já fechou dois itens eu tô com um só um e pouquinho a hora que eu fechar bancroft eu consigo ir pra cima dele uma boa mas eu tenho que fechar bancroft até lá é sim a primeira partida e 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 por exemplo aqui eu podia fazer fatais mas eu quero o que eu quero tá route porque a a passiva da tá route é muito boa só só com bastante com a só e e e e e e e e e Cara, esse espiritão na boca Cara, esse espirito é meu final reencarnação Você pode! Você pode! Riko! A Universo! Não é uma coisa! Mas a Wudo é uma coisa! Tá errado, mano! Nizar suporte é muito bom Nizar suporte é um ótimo pick Pra falar a verdade Bem aproveitado Até um dos melhores suportes do jogo Na minha opinião, claro Mas entra mais na classe de suporte agressivo, né? Que não é o que a galera gosta muito É... por exemplo A galera gosta muito do suporte mais defensivo Como o Gabby, Capri Atena que consegue ser agressiva e defensiva ao mesmo tempo A Silvanus Aí pegam os suportes Tipo, Nizar é um pouco mais complicado Eu também não gosto muito, mas é bom pra lane phase, tá ligado? É tipo, Nizar ganha lane phase muito fácil, velho Tipo, garante uma lane phase tranquila pra você Só que se Nizar era ruim Essa é a diferença Essa é a diferença Mano Mano, ataca o cara Mano, sério Esses caras que gastam dash Igual um idiota pra frente assim, mano Igual um imbecil Porque isso aqui tá sendo imbecil de gastar dash Na frente de um Poseidon que tem Kraken O Nizar que tem ult, velho Desculpa, desculpa Meu time é muito burro Meu time é bem burro, viu? Não é pouco não É bem burro Mas aí eu lembro Mas aí eu lembro que eu tô com a Aluinho E o Balion no meu time, né? Dois caras que não sabem nem o que que tão fazendo aqui Não tem burro Não tem burro Ai 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 Não tem burro Não tem burro Não tem burro Tem burro Por que você faz isso? A sua esquerda fênix foi destruída. A sua titã está sob ataca. A sua esquerda fênix está sob ataca. A sua esquerda fênix foi destruída. A sua esquerda não está conseguindo. A sua esquerda não é o desejo. A sua esquerda não vai. A sua esquerda não vai existir. Obrigado.